Salve, salve, galerinha do Bola do Jogo! Tudo bem com vocês? Otávio na voz para mais um vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações e deixa aí nos comentários o palpite de vocês para essas oitavas de final da Champions League. Então já deixa o like aí para fortalecer e bora para o vídeo! Primeiro jogo aí, Borussia Mönchengladbach contra o Manchester City de Guardiola e Gabriel Jesus de companhia. Primeiramente, eu acho que o Borussia chegou aí à zebra, na minha opinião. Fez uma boa campanha nessa Champions, bons resultados, bons jogos. Podemos dizer até que é o RB Leipzig da última Champions em questão de surpresa e bom futebol. E o Manchester City é o Manchester City, todo mundo sabe, De Bruyne aí, todo mundo cobrou o nome dele aí nos três da... The Best da FIFA, né? Para ver quem vai ganhar o melhor do mundo. Felizmente só ficou Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski disparado, eu acho que o Lewandowski vai ganhar essa temporada. Mas o Manchester City é o Manchester City, né galera? O Guardiola aí está atrás dessa Champions, faz um tempinho já pelo City. Então, nesse resultado em específico, pela bagagem, eu creio que o Manchester City passa. Vamos ver como que vai ser, né? Mas aí a gente faz um videozinho mostrando se a gente acertou ou não acertou e os próximos palpites de quartas de final, beleza? O próximo, Lazio e Bayern de Munique. Lazio e o atual campeão da Champions, que é o Bayern. Eu acho que não tem nem o que falar. Claro que o Lazio, treinado pelo Gattuso, Imobile, tem o Andrés Pereira. Aliás, Santista doente. Vai vir para o Santos qualquer dia, tenho certeza disso. Mas o Bayern é o Bayern, né galera? Então, eu acho que realmente nesse confronto não tem muito o que dizer. É o melhor time da Alemanha contra nem toda a poderosa Lazio, né? Então, eu acho que está bem definido esse daí também, que vai ser Bayern de Munique, com certeza. Aí dá uma zebra sinistra. O próximo, Atlético de Madrid e Chelsea. Eu acho que de todos os jogos, tirando PSG e Barça, esse é o mais pegado, o mais difícil, que vai mais render emoção nos jogos. Por quê? O Atlético de Madrid e do Simeone, todo mundo sabe da capacidade defensiva que ele conseguiu criar nesse time durante esses anos que ele treina o Atlético de Madrid. Tem o João Félix no meio, que está jogando o fino. Quando ele quer, ele realmente consegue resolver. E tem o Soares no ataque. Então, vai ser bem bom de ver. E temos o Chelsea, que com as contratações, Timo Werner, Ziyech, montou um time absurdo. O Jorginho está jogando bem demais. Tem o Thiago Silva para segurar o Soares? Tem, mas eu não sei como que vai ser. Vai ser um jogo bom. E se eu fosse para dar um palpite, eu ficaria com o Atlético de Madrid. Acho que passa o Atlético de Madrid e do Simeone. Mas tem todo o lance do investimento do Chelsea. Será que o Chelsea ia ficar satisfeito de rodar bem nas oitavas? Não sei. Então, esse jogo é bem difícil. Mas, pela sustentabilidade da zaga, da parte defensiva do Atlético de Madrid, eu acho que passa o Atlético de Madrid, nem que seja nos pênaltis. Sei lá. Vamos ver o que vai acontecer. Próximo jogo, RB Leipzig vs Liverpool. Eu acho que passa a Liverpool. O Liverpool não está com a mesma evolução, a mesma intensidade de jogo. O Van Dijk faz uma falta absurda. Porém, o RB também não está jogando a mesma bola que estava jogando na última Champions. A gente fala na temporada passada, mas foi tudo nesse ano. Então, eu acho que nesse também, eu acho que está bem definido. Eu acho que passa a Liverpool com uma certa facilidade. O próximo, Porto e Juventus. Eu acho que passa Juventus com tranquilidade. Porque o Pirlo conseguiu ajeitar esse time da Juve. Meteu 3x0 no Barça no último jogo. O Cristiano Ronaldo está jogando demais. O Morata, jogador que só joga bem na Juventus, está jogando muito. Tem o de bala no banco. O Pirlo conseguiu recuperar o Arthur. Então, eu acho que esse confronto está muito bem definido. Eu acho que a Juventus passa com facilidade. O próximo é o confronto das oitavas. PSG e Barcelona. Messi contra Neymar. Vai ser um puta jogaço. Mas eu acredito no PSG. Por quê? O PSG vem numa crescente. Apesar do campeonato francês estar uma draga. Porém, eu acho que está numa situação muito melhor do que a do Barcelona. Que tomou 3x0 da Juve. Está em nono no campeonato espanhol. O Messi já não aguenta mais carregar tanto animal. Parecendo o Noé. Não dá mais para carregar tanto animal nessa arca aí. Que, pelo amor de Deus, esse time do Barcelona precisa realmente de uma reformulação. O Coman chegou e não deu jeito. Chegou e mandou o Suárez embora. E não conseguiu trazer os jogadores que ele queria. Que era o Vinaldio, o Origi e o Depay. Então, o time do Barça, cada temporada que passa, está mais fraco. Está subindo os moleques ruins. Então, nesse jogo, eu acho que mesmo que mande embora o Tuchel, o PSG chega melhor. E eu acho que passa o PSG. E temos mais dois confrontos. Sevilha e Borussia Dortmund. Borussia que tomou uma sacolada no fim de semana para o Stuttgart. Tomou 5x1. Mas tem o Marcos Reus. Tem o Haaland. E o Sevilha tem a vontade, dentro de si, de ir para a Liga Europa. Então, eu acho que é o útil ao agradável. Eu acho que passa a Borussia. O time do Sevilha está bem encaixadinho também. Mas, nesse confronto, eu acho que passa a Borussia. E o Sevilha vai felizão para a Liga Europa, para ser campeão mais um ano. E a última, Atalanta e Real Madrid. O Real Madrid e Zidane, que não vem fazendo ótimos jogos, maravilhosos. Mas tem sempre aquela válvula de escape de Rodrigo e Vinícius Júnior. E o Atalanta também não é o mesmo Atalanta da Última Champions. Não é a mesma Atalanta do Campeonato Italiano. Então, acho que também é um jogo bem definido. Apesar que vai ser difícil. Eu creio que não será um jogo fácil para o Real Madrid. Mas eu acho que passa a Real Madrid. Galera, esse foi o nosso palpite. Esse foi o nosso espetáculo aí em cada jogo. Se vocês curtiram, concordam? Deixem aí nos comentários a lista de quem vocês acham que passam. E até o próximo vídeo. Se inscrevam, deixem o like, ativam o sininho e comentem aí. Beleza? Deixem o like e se inscrevam. Bora, arrumam 2k de inscritos. Bora que bora. Tamo junto. Até o próximo vídeo.